Tem que acompanhar esse dia a dia da política, o espírita na política, a gente responde pela gente, tenta a aproximação do cidadão, então é acompanhar toda essa realidade, levando não só o seu mandato, ser um mandato acessível, ser uma pessoa acessível, a gente estava conversando antes de entrar no ar, o Rui tinha mencionado uma frase do Chico Xavier, do bom político, é o amigo da comunidade. Então, esse enfrentamento é mostrar que o político tem essa característica, porque muitas pessoas se afastam da política, a gente não precisa comentar muito aqui, a gente vê em nível nacional toda essa realidade de muita corrupção em todas as esferas, então é a reconquista do cidadão, enfrentar nessa democratização, mostrar que pode ser feito de uma maneira diferente, é isso que a gente faz no dia a dia, de estar na rua, de participar de uma feira com a ideia das pessoas chegarem em você, divulgar que você está lá, muitas ideias, tanto de projeto de lei, também como demanda do dia a dia da cidade, a gente tem na rua, na feira, muitas pessoas falam, eu vim aqui justamente para te encontrar, então o político tem que ter essa proximidade e fazer com que, mostrar para a comunidade que tem como fazer diferente, e trazer jovens, as pessoas que se afastaram da política, voltar a acreditar na política como uma ciência do bem. Hoje sabemos porque estamos no Brasil, tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, o teu amor nos reuniu, por tantas vezes.